Boa noite a todos, boa noite Brasil, boa noite mundo, hoje internacional, caramba, consegui uma rendinha dele, olha que coisa boa, você está bem, você está com um cartaz bom com a turma lá da Europa, o time, bem-vindos, muito obrigada a todos, obrigada pela vontade de aprender, pela determinação de aprender, estar conectados com os nossos mentores é muito importante e o Peter é uma pessoa especial para nós, ele nos ajuda, mesmo à distância, sempre que a gente precisa, ele está disponível para nos ajudar, então vamos aproveitar o dia de hoje, prestar bastante atenção, é um momento muito importante para a gente e o Peter tem uma história surpreendente com a Emily, ele vai contar para vocês, então a gente pode dizer que desde a infância dele, ele convive com a Emily, então entende bem o mundo Emily, e isso é muito importante para a gente perceber a integridade da nossa empresa, a força da nossa oportunidade, é um negócio de família, para a família, e se a gente entender os valores da Emily, tudo fica mais simples e tudo fica mais fácil. Até porque ele é a vida inteira vivendo nesse ambiente, ele cresceu nesse ambiente, então a família faz um meio século de vida com a Emily, imagine colocando isso para vocês essa noite aqui, então em respeito a essa agenda que eles abriram para o Brasil e para outros países que também participam desse encontro, eu diria que vocês nos ajudassem com as câmeras, evitassem ligar as câmeras e áudio, os co-moderadores aí também nos ajudassem com o controle. No final a gente tira uma foto bonita, né? Sim. Aí, gente, Fabián, é com você aí, avisa o Peter que a gente já vai chamá-lo, né? Então, ao Brasil e ao mundo, direto da Alemanha, referência da Emily global aqui essa noite conosco, Peter Miller Mieretz, com vocês, a sala é sua, Peter! Olá pessoal, todos vocês conseguem ouvir? É muito bom estar de volta aqui com vocês novamente. Eu sinto muita saudade de vocês. E eu entendo que a situação não está legal para todo mundo aí, em todo local do mundo. E, independente de tudo, eu estou muito feliz de ter essa chance aqui com vocês. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês alguns pensamentos que a gente tem aqui na nossa família. Ah, antes de fazer isso, antes de fazer isso, tem uma pessoa que pediu para eu dizer um alô para vocês. Minha mãe, Eva e Dr. Peter, eles estão falando um alô para vocês. Eles realmente sentem muita saudade de vocês. E aí eles estão pedindo para eu transmitir a vocês o quão orgulhosos eles estão de vocês. Eles realmente amam todos vocês e sabem da situação, de como se encontra a situação em todo local hoje. E eles prometem, enfim, que eles vão bater um papo com vocês assim que puder. E assim que possível, nós vamos dar um jeito de fazer uma reunião para conversar aí também com eles e Dr. Peter. Então, vocês fiquem aí na expectativa, porque os seus uplines e seus diamantes, eles irão comunicá-los quando acontecerá essa reunião. Hoje eu quero falar também com vocês líderes e ontem também a mesma coisa. E eu estava perguntando como as coisas estão acontecendo aí no Brasil. E a gente pode ver dois lados aí. Você pode ver coisas positivas, você pode ver coisas negativas. E recentemente eu tive uma reunião com meus grupos da Alemanha. E eu perguntei para eles. Estas épocas são oportunidades ou elas são crises. Correto. E a questão é como você enxerga as coisas hoje. Olha, novamente, eu sei que as coisas estão difíceis no momento. E eu sei que nós estamos lidando com muitos medos e incertezas. Mas a vida continua. Mas a vida continua. For some, over the last month, it's heartbreaking things might have happened. Nesses últimos meses, aí muitas coisas têm acontecido. Mas eu realmente acredito que depois da chuva vem o sol. E quando eu conversei com o meu grupo da Alemanha, se é uma crise ou é uma chance. Eu fiquei realmente surpreso. Porque quantas pessoas falaram que isso aqui é uma chance. Para mim, é um dado que essas vezes são uma chance. Para mim, realmente, é uma chance que nos deram. Mas eu acho que não é todo mundo que tem essa visão positiva do futuro como eu tenho. E, novamente, eu falo para vocês, eu vejo isso como uma chance. Sim, pessoas estão perdendo seus empregos. Mas isso também significa que estão olhando para outras oportunidades. E talvez esteja o momento certo para oferecer uma boa oportunidade como a Amway Business. E eu acho que essa daqui pode ser a nossa chance com o negócio da Amway. E minha mãe também poderia dizer para você o quanto é fácil isso. Porque nós temos ótimos produtos. Porque nós temos produtos maravilhosos. E nós temos uma oportunidade de networking maravilhosa. Nós temos uma oportunidade de networking maravilhosa. Eu quero te dizer hoje, porém, por que eu acho que isso é um negócio para todos. Por que isso é um negócio para todo mundo? Você terminou, Fabian? Sim. Oh, desculpa. Ok, bom. Então, eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que isso é um negócio fácil para todos. E eu vou dar para vocês um exemplo muito simples. Vocês estão aqui conseguindo ver o slide? Fabian, você pode ver o slide? Está frio agora. 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 Só para mostrar uma foto dos meus pais. Eu não vejo. Ok. O que você vê? Eu vejo outra página. Outra página. Ok. Vamos tentar essa outra vez. Ok. Você pode ver agora? Ok. Fabian, desculpe. Ok. 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 Por que isso é um negócio fácil? Ok. Quando meus pais começaram o negócio, nós tínhamos sete produtos. Quando meus pais começaram esse negócio, nós tínhamos apenas sete produtos. Isso foi em 1976. Isso foi em 1976. Isso foi até que Simone e Wellington eram nascidos. Era bem antes de Wellington e Simone ter nascido. E Cecília, claro. Ela não era nascida também. É, e a Cecília também. Ela não era nascida nessa época. Então, em 1976, nós tínhamos apenas sete produtos. Então, eram somente sete produtos e a gente aprendeu desde o começo que era o negócio de vender produtos. E meus pais vendiam os produtos na universidade onde eles trabalhavam. Ok. E eu sempre via eles, como eles estavam vendendo os produtos. E eu sempre via eles, como eles estavam vendendo os produtos. E eu também via via como eles estavam vendendo os produtos. E eu sempre admirei como o Peter, ele era reconhecido pelo sucesso. E uma noite, quando meus pais estavam na stage e reconheciam pessoas por seu sucesso de vendas, eu decidi que eu queria fazer o mesmo. E quando eu vi que os meus pais estavam sendo reconhecidos pelas vendas, eu decidi fazer a mesma coisa. Eu tinha nove anos de idade. E eu decidi que eu queria fazer uma renda extra através da venda de produtos. E eu recebi um pequeno pin e receber um pequeno pin no palco. Esse era o meu desejo. Então, eu comprei os produtos dos meus pais. Então, eu comprei os produtos dos meus pais. E eu tinha um plano de como eu ia fazer isso. E eu tinha um plano de como eu ia fazer isso. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma cesta, como vocês estão vendo aí na foto, com os produtos. E eu comecei a visitar os pais dos meus amigos de escola. E eu estudei lá com o meu pequeno basquete nas portas. E eu ia com a cesta nas portas. E eu disse, eu quero te mostrar uns produtos realmente maravilhosos. Você tem cinco minutos para mim? E então, eu fui dentro e comecei a mostrar os produtos. Então, eu entrava na casa e começava a mostrar os produtos. Na televisão, eu colocava o Seaspray ou o Cleaner. Mas somente a metade da televisão. Então, você tem um lado de perda e um lado de perda. Então, a parte suja tinha a parte limpa. Nós também tínhamos um produto para limpar os sapatos. E eu aprendi sempre da minha mãe, desde o começo, limpe somente um sapato. Porque se o sapato é limpo e ele quer o outro ser limpo, ele tem que comprar o produto. Porque se ele quisesse os dois sapatos limpos, eles teriam que comprar os produtos. Então, era muito simples porque os produtos realmente tinham tudo isso que a gente esperava deles. E eu gostava de mostrar o LOC, o Liquid Organic Cleaner. E eu sempre mostrava o LOC. E quando você mostrava o Liquid Organic Cleaner, como ele derrota o sujeito de um tíxu branco. É uma coisa incrível. E realmente, quando nós mostrávamos o LOC limpando ali com um pano, era um negócio incrível. Na última vez, quando eu estava no Brasil, Cecília me pediu para me juntar a uma reunião com os nossos downlines. E eu lembro que nós estávamos conversando com os distribuidores. Mas na verdade, eram pessoas que a gente ia para patrocinar. E quando eu percebi que eles não eram distribuidores, eram pessoas que a gente ia patrocinar. E eu mostrei o que o LOC pode fazer. E eu levei tudo aos produtos. E eu lembro que uma pessoa entrou no negócio porque nós mostramos os produtos. Let me get back to when I was nine years old. Então, vamos voltar, quando eu estava com nove anos de idade. I also learned that if you don't ask for the order, you don't get it. É que se você não perguntar pelo pedido, você não vai conseguir tirar. Então, eu sempre perguntava qual desses produtos que eu mostrei é o seu favorito. Então, por exemplo, ali tinha uma lista, eu gostei do LOC, eu gostei do outro. E eu escrevia os produtos imediatamente no meu papel, no meu papel de envio. E eu já ia escrevendo já na folha de pedidos. E eu sempre dizia, eu já vou trazer para você já amanhã. Então, porque muitas pessoas mostram os produtos, mas não pedem o pedido. Porque muitas pessoas mostram os produtos, mas não puxam o pedido. Então, se você não perguntar, você não vai conseguir. Então, eu te encorajo para que você mostre os produtos, porque o que aconteceu comigo foi... Eu mostrei os produtos por cinco noites consecutivas para os pais dos meus amigos. E eu vendi produtos custos de US$ 300 em cinco dias. Então, eu vendi mais ou menos US$ 300 em cinco dias. Eu tinha nove anos de idade. E eu estava já fazendo uma renda extra líquida de US$ 80. Em aquelas dias, isso era muito dinheiro para a nossa família. E isso nos ajudou a fazer o shopping extra semana. O shopping semanal. Sim, para conseguir comida para a família. Para conseguir aí a comida para a família. Então, novamente, o que eu quero dizer para vocês é, se um 9 anos de idade pode fazer isso, qualquer adulto pode vender esses produtos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se uma criança de nove anos pode fazer isso, qualquer adulto também pode fazer. Se você visse, então, essa quantidade de produtos que nós tínhamos, que eram sete produtos apenas, Você consegue perceber, então, hoje, como o negócio mudou. Porque hoje você tem mais de 450 produtos. Porque hoje você tem mais de 450 produtos. E eles são produtos personalizados aí para cada tipo de pessoa. É o produto no momento certo para a pessoa certa. Você tem todos os produtos necessários para que as pessoas possam fazer limpeza nas suas casas de forma segura. Você tem todos os produtos necessários para que possam proteger da sua imunidade, das situações que estão acontecendo nesses últimos dias. E eu não sei, eu realmente não sei como é no Brasil. E eu não sei realmente no Brasil, mas... Mas, nós temos uma situação aqui na Europa que nós estamos vendendo tanta Nutrilite Nós sabemos que as pessoas podem ter uma boa imunidade e uma vida mais saudável. E, novamente, todos os produtos, eles falam por si sós. Tudo que você tem que fazer é mostrar-lhes. O que vocês têm que fazer, a única coisa é mostrar. Ok. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero dar para vocês hoje. Mostrem os produtos. Essa é a primeira mensagem que eu quero passar para vocês. Mostrem os produtos. Aonde você for, tenha um produto e mostre para a pessoa. Se você é uma mulher, você sempre tem as vantagens. É muito simples você ter um batom com você, um prêmio de mão. Mas eu também lembro, por exemplo... Mas eu sempre lembro... A minha fã, Viviane, no Rio. A minha fã, Viviane, no Rio. Sim, Viviane, no Rio. Ela fez uma foto com mim, onde eu estava usando o lipstick de gló, ou colocando o lipstick de gló, e eu acho que ela realmente gostou disso, porque ela também colocou isso no Facebook. É, e eu lembro que ela brincou muito, nós divertimos muito, que na praia no Rio, ela queria passar o batom em mim, e ela postou isso no Facebook. É muito fácil você colocar uma bebida com você, as pessoas vão perguntar o que você está bebendo. O glícer também é uma coisa muito fácil de mostrar. Não importa, o que você achar que combina com você, carregue com você e mostre os produtos. Ok, então a minha primeira mensagem é mostrar os produtos. Então a primeira mensagem minha é mostrar os produtos. E a segunda mensagem que eu tenho para vocês hoje é... A segunda mensagem que eu tenho para vocês essa noite é... Nunca desista. Eu vejo que muitas vezes, algumas vezes, nós encaramos, as situações vem, as adversidades aparecem, e as situações não são como nós esperamos. E é normal, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente fica frustrado. Que não chegaram e passaram pela frustração. Muitas vezes, é bom se você tiver uma mão direita ou um parceiro. Muitas vezes, você tem que fazer sozinho. E eu vejo que muitas pessoas, elas jogam a toalha, desistem muito fácil. Persistência é a chave. A persistência é a chave. Ou, como o meu pai diz... Ou, como o meu pai diz... Você tem que finalizar o que você começou. Quando você tem uma decisão no negócio da Emwey... Você tem que saber o porquê que você fez essa decisão. Em 2009, eu e minha esposa, nós resolvemos fazer o negócio em outro país, na Inglaterra. Então, a minha esposa e eu fomos para a Inglaterra, e nós não conhecíamos ninguém. Mas nós decidimos que iríamos fazer um negócio de sucesso na Inglaterra. E, acreditem, quando eu cheguei lá... Nós não tínhamos nenhuma ideia de como iríamos começar. E, mesmo por semanas, nós realmente não sabíamos o que fazer. E, realmente, por várias semanas, nós não sabíamos como fazer. Mas nós tínhamos, claramente, sabíamos que precisávamos contatar pessoas, conhecer pessoas para começar o nosso negócio. E eu sempre gostaria de contar a história de como eu fui para um restaurante chinês na Inglaterra. E eu me lembro muito bem como que eu comecei essa história quando eu fui num restaurante chinês na Inglaterra. Porque, nós estávamos em contato nos próximos dias, especialmente com minha mãe, Eva. E ela estava nos dando advogados sobre como começar. E nós estávamos sempre em contato com a minha mãe, Eva. E como que nós iríamos começar esse negócio lá na Inglaterra. E Eva disse para nós, olhe para as pessoas asinas. E a Eva disse para nós, olhe, fique ligado nas pessoas asiáticas. Eles trabalham duro. E eles estão abertos para ganhar dinheiro. E foi assim que eu fui num restaurante chinês. Porque eu queria falar com o gerente e falar sobre a oportunidade de negócios. E eu lembro muito bem, eu estava dentro do restaurante, eu chamei o gerente e ele veio. E o gerente, ele veio para mim e perguntou, o que você quer? E eu estava lá e eu lembro que nenhuma palavra saiu da minha boca. E ele veio de novo com aquela cara e falou, o que você quer? E eu fiquei ali tentando falar, fiquei meio confuso e ele, mais uma vez, ele falou, me fale o que você quer. Eu fiquei tão atrapalhado que eu não consegui falar e eu voltei para trás e saí do restaurante. Foi um dos momentos mais atrapalhados que eu tive na minha vida. Mas eu aprendi uma lição muito importante. Você não morre. A vida continua. Você deixou uma oportunidade e depois você vai falar com a outra pessoa, a próxima pessoa. E acredite, nós temos que falar com centenas de pessoas para encontrar a pessoa certa do nosso negócio. Nós temos tantas pessoas falando não para o nosso negócio e recusando. Parece que é uma coisa, pode ser uma coisa bem frustrante. Mas nós precisamos de apenas três pessoas que queiram trabalhar conosco. Porque com três pessoas nós nos tornamos esmeraldas. Nós sabemos, então, que é um negócio de números. Nós temos que falar com muitas pessoas para encontrar a pessoa certa para o nosso negócio. Eu vou mostrar para vocês também outro slide que pode mostrar o que é um pouco frustrante. Nós estávamos já vivendo por seis meses na Inglaterra. Nós estávamos ali já vivendo por seis meses na Inglaterra. E nós construímos nosso primeiro grupo e estávamos de cerca de 12% a 15%. Nós já tínhamos mais de 40 pessoas no nosso grupo. Já tínhamos mais ou menos 40 pessoas no nosso grupo. Sim. E nós decidimos que íamos já chegar à platina. Sim, 21%. Sim, 21%. Ok. Então, nós chamamos todos os nossos parceiros distribuidores para fazer aqui uma demonstração do sistema de cozimento da iCook. Sim. Porque se nós pudéssemos vender dez jogos em uma semana, no final de semana, já conseguiríamos chegar no 21%. Então, nós chamamos todas as pessoas no final da tarde de sábado e começamos a cozinhar. Então, desde o sábado, das três horas em diante, já estava eu ali dentro do escritório. Ninguém mais. E ninguém mais. Uma quarta passada às três horas, ainda ninguém estava lá. Já passando das três horas, já não aparecia ninguém. E, às três horas em diante, eu disse a Mariela, vamos embora para casa. Então, eu cheguei. Depois, às três e meia, eu já falei para minha esposa, a Mariela, vamos embora para casa. Porque eu não acreditava que nenhum distribuidor iria aparecer mais naquela hora. E foi realmente um fato. Ninguém apareceu. Eu estava super frustrado. Eu estava super frustrado. Mas Manuela disse para mim. Mas Manuela disse para mim. Nós já preparamos tudo. Agora nós vamos fazer uma demonstração de cozinha. Então, a gente já deixou tudo preparado. Então, a gente vai cozinhar aqui. Vai lá embaixo e vai na rua e procura algumas pessoas. E eu desci na rua e comecei a falar com as pessoas, vocês querem uma janta de graça? Então, depois de vinte e trinta minutos, eu consegui três pessoas que estavam ali conosco nos nossos quartos. E você está vendo essas três pessoas aqui na figura. E no final desse dia? No final desse dia? No final desse dia? É. Então, nós temos um pequeno jogo aí de iCookie. E para um desses convidados nós vendemos um conjunto pequeno. Eram algumas centenas de pontos somente. Eram algumas centenas de pontos somente. Mas no final do dia, eu realmente fiquei muito, muito orgulhoso do que nós tínhamos conseguido. Porque a Manuela me direcionou na direção certa. A gente poderia desistir facilmente. Nós poderíamos voltar para o quarto e ficar ali e passar a tarde conosco mesmo. Mas, ao contrário, nós decidimos não desistir. Então, eu acho que isso é sobre tudo o que nós estamos falando. Se a vida te der limão, faça limão. E a vida te dá um limão, você faça uma limonada. É totalmente a partir de você. Você decide como você vai contornar a situação. Eu vejo muitas pessoas desistindo antes de conseguirem as recompensas, seus resultados. Eu vejo isso muito pouco. Só antes de chegar o seu objetivo, as pessoas desistirem. Ah, eu não ouvi. Desculpe, Fabian. Eu só disse novamente. Eu vejo muito pouco que as pessoas desistirem apenas antes de conseguir o seu objetivo. Então, as pessoas realmente desistem a poucos passos de conquistarem suas metas. E eu entendo que muitas vezes é duro. Nós temos uma expressão aqui na Alemanha. É você realmente, você se encontrar. Você encontrar você mesmo. Porque se a vida não for muito boa, é só a gente não querer fazer. Mas os que fazem isso são os que são sucessivos. Mas se você quer ser bem-sucedido... Sim. E eu quero compartilhar com vocês alguns mais slides. Eu quero mostrar aqui alguns slides para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Eu quero que todos vocês saibam que através da sua força de acreditar todos vocês podem ser campeões. Mas você tem que ter um sonho, uma visão realmente forte que faça você trabalhar por isso. Qual é o seu propósito? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Então, no final do dia, se você tem um propósito forte, você vai continuar a fazer isso que você está fazendo. Eu sei que o nosso propósito para mim é muito forte para nós. Meus pais, eles queriam ter uma vida em liberdade. Para meus pais, liberdade significava não ter um chefe. Ninguém falar para eles o que eles tinham que fazer. O seu propósito era muito forte para lhes separar. O propósito deles era tão forte que realmente deixariam eles livres. Minhas filhas e minha filha sempre... Manuela e minha filha sempre queríamos ter uma família. E para mim, o meu propósito, o meu motivo sempre foi ter uma família. E sempre poder assegurar aos nossos filhos que eles poderiam ter uma boa vida. Nós queríamos ter certeza de que nossos filhos possam ter escolhas na vida. E nós estamos sempre correndo para que nossos filhos possam ter, sonhar bastante e ter muitas escolhas na vida. Meu filho Samuel é 10 anos de idade. Eu tenho um filho que tem 10 anos de idade. E Samuel sabe exatamente no momento o que ele quer na vida. Mas ele ainda não sabe o que ele realmente quer ainda na vida. Ele disse que quando ele terminasse o colégio, ele gostaria de ser um arquiteto. E ele gostaria de estudar em Beijing, na China. Muitos pais poderiam dizer, você está louco querer estudar em outra parte do mundo? Mas nós estamos sempre encorajando nossos filhos para que eles encontrem os seus sonhos. E eu encorajo você para que você encontre o seu sonho. Nós somos todos campeões, profundamente dentro de nós. E só cabe a nós colocar esse campeão para fora e fazer acontecer. Sim. Então, quando você faz isso... Só um segundo. Desculpe, vou mudar isso. Ok, lá você está. Quando você faz isso, você precisa saber o que é o seu objetivo. O que você quer conseguir. Você tem que saber qual é a sua meta, o que você quer conquistar. Então, você tem que saber qual é o seu motivo e saber qual é a sua meta. E é muito importante que você coloque uma meta que você consiga conquistar. E eu encorajo para que você se sente e você escreva suas metas. E que você também possa colocar a sua meta de longo prazo, o que você quer de 3 a 5 anos. Também sente e escreva qual é a meta que você quer atingir nos próximos 6 a 12 meses. E também coloque o que você quer conquistar nas próximas 4 semanas e 3 meses. E então coloque suas metas no espelho que você passe todos os dias. E isso é um bom começo para saber qual é a sua meta. E quando você tem uma meta, você tem que se planejar. Porque só ter uma meta é um desejo, mas você tem que se planejar para isso. E eu encorajo você para que você se sente aí com o seu upline. Porque ele ou ela é a melhor pessoa para te ajudar a fazer um plano para conseguir seu objetivo. Porque o seu upline é a melhor pessoa que pode te ajudar a conquistar suas metas. O seu upline está sempre aí para te ajudar. Você sabe quando eu sei que alguém vai ser sucesso no meu grupo? Você quer saber como eu sei? Eu sei quem serão as pessoas de sucesso no meu negócio. Você sabe como eu sei? É quando o downline me liga 3 vezes por dia. Aí eu sei que realmente ele quer fazer alguma coisa. E eu encorajo você a liga sua upline pelo menos 3 vezes por dia. Eu encorajo que você também ligue para sua upline pelo menos umas 3 vezes por dia. Talk to your upline. Exchange your ideas. Converse com a sua upline. Troque ideias. Yeah. Make a plan with him. Faça um plano com ele. And then you will see it will be so much easier to reach your goal. E você vai ver como é muito mais fácil você conquistar suas metas. And what I pray all the time, what I always talk about is create a team. E o que eu sempre rezo, o que eu sempre penso sobre é criar um time. A team is not just your business partners. O time não é somente um parceiro de negócio. A team is a community of people that loves to be surrounded around you. O time é uma comunidade que está sempre ao seu redor. So your job is to create a community of people who would love to be around you. O seu trabalho é construir uma comunidade que esteja sempre do seu lado. And when you're able to do that. E quando você estiver pronto para fazer isso. And have fun with all the people in your surrounding. Then everything will be great. E tiver bastante pessoas ao seu redor, tudo vai ser maravilhoso. I see Simone and Wellington. They are so warm-hearted people. Eu vejo a Simone e o Wellington. Eles são pessoas de realmente coração muito caloroso. You just want to be with them because it's so much fun. É só vocês estarem junto com eles porque é muito mais divertido. You always get the excitement when you're with that team. Você sempre vai estar entusiasmado se você estiver fazendo parte de um time. And then I look at my friend Juliano. E eu vejo ali também o meu amigo Juliano. Hey, I would go for a pizza any day with Juliano. Eu quero ir comer pizza todo dia com Juliano. When I go to São Paulo, I see Joyce, who has so much knowledge. Sempre que eu vou para São Paulo, eu vejo a Joyce, que tem muito conhecimento. And I see her mother Mila, who takes so good care of everyone. E eu vejo também a Mila, a mãe da Joyce, que sempre tem muito carinho por todo mundo. And of course, I see Cecilia, who is so warm-hearted and so loving to all of us. E também a Cecilia, que tem um coração muito caloroso aí com todo mundo. These are all people that I love to be together with. Hey, even Pitucha, you know, we don't spend a lot of time together. But every time I talk to her, I feel like I need to listen to her. She has something to say. E também a Pitucha. A Pitucha, ela é uma pessoa, a gente não tem muito tempo junto, mas é uma pessoa que a gente sempre quer estar junto, porque ela tem muita coisa para dizer. Yeah. Or Fabian, my translator today. Ou Fabian, o meu tradutor de hoje. You know, I love the way that he always stays in the background, but he's always here to help. São pessoas que estão sempre aí, às vezes nos bastidores, mas sempre estão prontas para ajudar. That is a great team. Isso é um time maravilhoso. And you all can be very proud that you are part of this team. E você pode ser muito orgulhoso de estar dentro desse team. These are some of the greatest leaders that you will find all over Brazil. Esses são os melhores leaders que você pode encontrar aí pelo Brasil. And you are blessed because they are always here to help. Então, você é abençoado, porque eles estão sempre aí para poder te ajudar. There's one very, very last slide, I promise. And then I'm finished with slides for you today. Okay? Esse aqui é o último slide, eu prometo que vai ser o último. But I want you to know. Do your business with passion. Mas eu quero que você saiba. Faça o seu negócio com paixão. Do things with passion or not at all. Faça as coisas com paixão. Sempre. Wherever you go, go with all your heart. Em qualquer lugar que você vá, vá com todo o seu coração. And that is what I would like to tell you for tonight. Então, isso era o que eu queria falar para vocês hoje à noite. Do your business with passion. Faça o seu negócio com paixão. Yeah. Do it with all your heart. Coloque todo o seu coração. Let me summarize one more time. Deixa eu só memorizar aqui, só mais uma vez. This is a simple and easy business. Esse aqui é um negócio muito simple e fácil. Anyone can do it. Qualquer pessoa pode fazer. You can be nine years old, you can be 80 years old. Você pode ter nove anos de idade, você pode ter oitenta anos de idade. But it's an easy business. Mas é um negócio fácil. And if you show the products, it will lead you to show the business plan. E se você mostra os produtos, você será capaz de mostrar a oportunidade de negócio, o plano de negócio. And when someone says no to your business, move on to the next one. E se alguém fala não para você, se mova para o próximo. Take all your heart and push it through. You can do this. Coloque todo o seu coração e vá para frente. Você pode fazer isso. Ok. My friends, my time is over for tonight. Meus fans, meu tempo se esgotou hoje aqui pela noite. And I want to say thank you for giving me the opportunity to be with you tonight. I want to let you know that our family is thinking more of you than you can actually imagine. And we cannot wait to be back with you together. And I cannot wait to travel the whole of Brazil again to see you all in your different places. And spend time with you. We all love you. And we know you can do this. Thank you so much for your time tonight. Thank you very much for your time today. And I will speak to you soon again. Good night. Good night. We will talk again soon. Good night. Good night. Opa! Oi, Peter! Maravilha, hein? Obrigado, Peter. Obrigado pelo carinho. Pelo seu tempo, né? Seu espaço. Opa! Oi, Peter! Maravilha, hein? Obrigado, Peter. Obrigado pelo carinho. Pelo seu tempo, né? And Fabian, thank you so much for translating, yeah? You're welcome. Thank you. Fabian, muito obrigada pelo apoio. Obrigada pela parceria. Muito bom a gente ter internet pra gente poder interagir tão de perto, Peter. Muito obrigada. É tão bom estar aqui na internet e compartilhar muitas coisas juntos. Sim. Vamos abrir as câmeras pra ver as carinhas, pra matar saudade. Vamos abrir só as câmeras, não abro o áudio não, por favor. Mas olha só quanta gente bonita em cima. Olha, tá bonito, hein? De norte a sul aqui, Peter. We have people from north to south, here in the room. Awesome. I can also see my friend Alessandro. Love you so much, man! Olha aí, Alessandro! Cuidado aí, Alessandro! I can't miss it! I can't miss it! O que é um atômico? Atômico! Atômico! Ah, quem vai... O dele é azul, ó! Azul, é! O seu é... Pink! É bom tirar foto... Juliano consegue tirar da tela do computador pra gente? Sim, sim, consigo! Sim, sim, consigo! Ah, Pito! Puxa só! Aqui também tem, tá? Ó! Ó! Também, ó! Ah! 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 Vamos tirar! Vamos tirar a primeira aqui! Quem tem uma dessa? Dessa aqui! Essa tá até com um batonzinho! É! É! Vou tirar foto! Ó! Vamos tirar foto! Você tira da primeira ou tira da segunda? Vamos tirar da primeira aqui! Ah! Quietinhos, hein! Stop! Stop! Sorrisos! Tati, fica quietinha, Tati! Senão... Não parte, inclusive, quem tá! É! E não escreve no chat, não, gente! Não se mexam e não escrevam no chat! Senão fica a mensagem de sair daqui! Vamos lá! Primeira foi! Agora vamos à segunda! Vamos pra segunda aí, Juliana! Tem muita gente com câmera aberta, hein! A fábrica tá crescendo demais, hein! Zóis, olha pra câmera, Zóis! Segunda foto! Três! Dois! Um! Foi! A outra! São sete páginas, hein! Consegue salvar aí, Ju? Consigo! Consigo! Vai lá! Júlio, fica quietinho, Júlio! Senão não sai bem na foto, não! Vou pra página três, agora! Ah! Cecília! Ó, Cecília! Ó, um! Eu tô com três, pode? Peraí! Fica quietinho, gente! Se não! Paulo, Joana! Hello! O Hugo tá levantando a mão! Deixa eu ver se ele quer que abra a câmera! Só um sentinho, Ju! Esse eu acho o Hugo aqui! Cadê o Hugo? Consegue liberar aí? Show? Viviane! Olha! Mila! Good to see you! Yeah! É bom que a gente vê os rostinhos! Achou? Tô procurando! Ó, quem quiser que abra a câmera, é bom levantar a mão! Se a gente tiver nem dificuldade de abrir vídeo, né? Que legal! Muito obrigado! Uh! Uau, vamos! Uau, vamos liberar aqui seu vídeo! Vamos lá! Obrigado, Peter. Cecilia, meu amor, eu amo vocês. Tudo bem. Tudo bem. Foi muito bom. Obrigado. Muito bem, muito bom. Obrigado, obrigado. Um abraço para você e para a mãe. Vamos fazer. Eu falei que foi muito, muito, muito bom. Muito importante para nós. Vamos tirar outra foto aí. Vamos lá. Da terceira página. Você já tirou da terceira? Posso tirar. Fica quietinho aí, galera. Três. Tem que ficar quietos. Stop. Stop. Para todo mundo. Três. Dois. Um. Glister. Foi. Já cheguei um monte aqui. Vai mais uma, Ju? Não, só tem três páginas aqui. De câmera, né? Ok. Fabian, é depois da noite aqui e eu gostaria de ir para a cama, se isso está bem. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. See you in beginning of December. Ok? Obrigado. Obrigado, Peter. Obrigado. Obrigado, Fabián. Obrigado, Peter. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Beijo para todo mundo. Saudades. Obrigada. Obrigada, queridos. Crossloves. A mão de vocês. Obrigada. Beijo, Peter. Obrigada, Simone Ellington. Together. Obrigada, obrigada. Beijão, Joyce. Obrigada. Joyce, obrigado. Vila, Graça, Cicinha, Saulo e Joana. Saulo e Joana. Cara, tem muita família grande, Marcelo, de Morada Nova. Coisa gostosa, está junto de vocês. Vamos fazer um churrasco ainda, botar esse povo todo, depois de uma conversão, hein? Opa, onde vai ser? O Peter pagando, lógico, né? Aqui em casa. Aqui em casa, viu? Fazer um churrasco aqui em Alpes, tá? Na casa de quem, na casa de quem? Da Cecília? É isso. Opa! Olha aí o que vocês estão arrumando aí, gente. Pode botar. Depois da convenção de junho, né? Junho, né? Tem que ficar mais dois dias para ir lá para o churrascão. Para compensar essa distância. Maravilha. A galera já se animou aí, ó. Estou dentro. Ai, que gostoso. Beijo para vocês. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada por tudo. Já vou alegar para o Salgueiro e encomendar umas mulaca. Não, não. Fabião, Fabi ali, ó. Fabi, no Brasil. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Beijo, beijo, beijo. Amanhã tem o Opa, hein? Vou soltar o link da Opa, hein? Beijo. Beijo a todos. Estaremos aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.